E chegamos ao final de 2022, vivos e inteiros. Então vamos para o Top 5. E hoje, no canal Manual da Corrida, o Top 5 é de tênis de performance sem placa. Tênis performance raiz. Vou contar dos meus queridinhos, depois da vinheta. Salve, salve, galerinha. Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen, você está no Manual da Corrida. E hoje, estou todo chique, bonitão, de gravata e paletó, porque é assim que a gente apresenta os melhores do ano, não é verdade? Vídeo e Faustão aí, que no dia a dia está de calçolão. No final do ano, de smoke. Estou aqui com o meu quase smoke também. Então vamos falar sobre os tênis, depois que você deixar o quê? Joinha no vídeo aqui, bota joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal se não estiver inscrito e ativa o sininho também, porque tem vídeo de tênis toda semana. E a gente vai entregar mais conteúdos bacanas para vocês, beleza? Vamos lá então, qual que é o quinto lugar com tênis de performance sem placa? O quinto lugar ficou com o Olímpicos Corre Vento. Um tênis muito bacana da Olímpicos. Bem leve, o mais leve que ela já fez nessa categoria aí de performance até hoje. Tênis com uma durabilidade boa, com uma ventilação bacana, com uma respirabilidade boa, com uma estrutura legal e que também entrega muito. Um tênis de performance que muita gente tem feito até maratona com ele e é um custo-benefício maravilhoso. O valor de lançamento, R$ 399,00, já é um valor muito bom se comparar com os tênis mais badalados das marcas. E ganhou um espaço aqui no meu top 5. Porque em quarto lugar, em quarto lugar dos tênis de performance sem placa, ficou o Under Armour Base Pacer. Lembrando que os tênis de performance, da minha opinião aqui, são tênis que eu recomendaria para treinos de performance, que eu usaria para treinos de performance e não necessariamente que as marcas indicam para tênis de performance. E por conta disso, o Under Armour Base Pacer entrou aqui nesse top 5. É um tênis leve, menos de 250 gramas no tamanho 41, tem uma ótima resposta, entre a sola macia, cabedal fininho, 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 super respirável e não poderia ser diferente a categoria que ele está se enquadrando. Performance, tempo rápido, sem placa, raiz, está aqui. Então, vamos para o terceiro lugar? Qual foi o terceiro lugar, Marcelão? Terceiro lugar foi um quase falecido já. O New Balance Fresh foi um tempo. Um tênis que praticamente a New Balance está aposentando aí e dificilmente se acha ele no mercado, mas é um tênis muito leve. Embora sendo bem baixinho, ele também é muito macio. E é uma resposta muito bacana e também ganhou um espaço muito importante nesse coração aveludado que eu vos falo aqui. Fresh from Tempo, da New Balance, em terceiro lugar. E para o segundo lugar, então, nós temos o... Esse é polêmico, hein? Polêmico o segundo lugar, hein? É o Nike Air Zoom Pegasus 39. Ah, mas Marcelão, ele não é muito pesado para ser um tênis de performance? Pode ser, mas ele entrega um rendimento muito bacana. Ele entrega uma resposta muito legal. Ele tem materiais de tênis de performance e eu uso muito ele nos meus treinos intervalados. Ele tem uma resposta muito bacana. Pouco amortecimento, mais resposta, boa respirabilidade, entrega tudo que um tênis de performance entrega. O peso, nesse caso, ficou irrelevante. Então, o segundo lugar ficou com ele. Nike Air Zoom Pegasus 39. Mas agora está chegando a hora do queridinho. O primeiro lugar. E rufem os tambores. O primeiro lugar com quem ficou na categoria performance sem placa, ficou com o... Fila KR5. O Fila KR5 é o queridinho de muita gente. Muitos corredores aí amaram a sensação de correr com um tênis ultra leve, ultra responsivo e que mesmo assim entrega muita performance. E olha, tênis leve, com performance, baixinho, daquele estilo que está em falta no mercado hoje. Muitos órfãos do KR3, o falecido KR3, ficaram órfãos por conta do KR4, que mudou muito a estrutura dele. Chegou o KR5 e dominou o coração de muito mais corredores por aí. Então, por isso, dominou o meu também e ficou em primeiro lugar nos tênis de performance sem placa. E você, mudaria alguma coisa nessas posições? Colocaria algum tênis que não está aqui? Tiraria outro que eu coloquei? Deixa nos comentários para a gente trocar umas ideias aí e também ajudar outras pessoas que estão buscando tênis de performance sem placa. Se chegou até aqui também, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho